Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Eu vou falar um pouquinho baixo porque acabei de acordar, são exatamente 6h45 da manhã e eu acordei às 6h20 por aí, só que hoje é um dia mais tranquilo, na verdade todos os dias tá sendo um dia tranquilo porque a minha aula começa só 8h30, só que antes de eu ir pra minha aula, eu tenho que deixar o meu irmão na escola e a aula dele começa 7h20, então eu chego mais cedo todos os dias da faculdade é bem tranquilo, é bem tranquilo, não é nada puxado, sabe, eu nunca acordo fora da hora porque o meu irmão tem que ir pra aula então eu tenho que levar ele, então eu sempre tô dentro do tempo, sabe, mas hoje o vídeo é de rotina do jeito que vocês gostam vou mostrar pra vocês a minha rotina em uma faculdade americana a rotina de hoje, que é quinta-feira, é a mesma da de terça, então as duas, terça e quinta é a mesma rotina então é, vocês tão vendo, é uma rotina que serve tanto pra terça quanto pra quinta eu faço a mesma coisa esses dois dias ah, e antes de eu ir pra faculdade, só deixa eu falar uma última coisa esse outfit é o outfit, calma, vou espirrar esse outfit aqui é o outfit faculdade boné porque eu não tive tempo assim né, fiquei com preguiça de arrumar o cabelo camisa básica um short e no final um chinelo porque eu não vou de tênis, eu tô com, sei lá quero ir de chinelo hoje mas é isso aí, outfit básico faculdade mas agora vamos comer, vamos tomar um cafezinho da manhã porque tô morrendo de fome, eu passo muito tempo do lado de lá né, sem vir aqui pra casa, então depois eu fico com muita fome, então vamos comer agora eu tô feliz porque eu realizei um feito, eu nunca conseguia tomar café sem açúcar agora, aí tipo, aí eu fiquei um mês sem açúcar, aí eu tava colocando só adoçante no café aí depois eu fui diminuindo a quantidade de adoçante e agora eu não preciso mais de açúcar no café, tomo sem açúcar tipo, não sinto mais aquele gosto amargo, sabe? tipo, meu paladar se acostumou com café sem açúcar e sem adoçante também bom dia, mano não, 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 não me grava, não me grava, paparazzi, é paparazzi não, não me grava, paparazzi, não, para, para, para meu deus, para, para, tá bom, tá bom, tá bom, desculpa dia ximbiber só pra avisar gente, a gente tá com essa cara de bunda assim, é porque a gente acabou de acordar onde tá o carro, Luigi? onde tá, ah, o carro tá pra lá, não, eu estacionei o carro ali eu estacionei o carro ali, de ré ontem, moleque de ré, credo muito motorista pra galera que tava perguntando se eu ainda tô com o mesmo carro ou não, ó tô sim, rapaziada, tô com a mesma mesma Mercedes só que quem vai dirigir é a minha mãe hoje, porque tenho coisa pra ir fazendo enquanto eu estiver no carro então eu vou dar a chave pra ela deixa ela dirigir a Mercedona hoje acabei de deixar meu irmão aqui na escola ele acabou de entrar é que ele desceu correndo porque já tava tipo na hora da aula dele, ó são 7h19 a aula dele começa 7h20 então ele desceu no pique correndo até esqueci de gravar ele descendo do carro mas agora que a gente deixou ele na escola a gente, minha mãe vai me deixar lá na faculdade e depois ela vai pra aula de inglês dela, né? que horas começa a aula mesmo? 8? 8h 8h começa a aula dela, então ela só me deixa e continua ela pega o carro e vai lá pra aula dela então o bom é que a faculdade é literalmente do lado da high school então o meu irmão estuda aqui e no mesmo quarteirão é só atravessar a rua ali é a faculdade então a gente só vai sair aqui do estacionamento e ela já vai me deixar ali pra poder pra chegar a minha vez de estudar beijo boa aula essa aqui basicamente é a minha faculdade, ó acho que dá pra vocês verem é bem grande é bonito lá dentro vou mostrar pra vocês rapidinho é aqui que eu tenho uma das minhas aulas porque essa faculdade ela tem mais de 6 campos ou seja não é só esse que a gente está vendo aqui agora tem vários espalhados aqui por Orlando e na segunda e na quarta eu tenho aula num campus que fica de 40 minutos daqui de casa 30, 40 minutos só que hoje eu tenho nesse aqui que é literalmente do lado da escola do meu irmão então é muito bom porque eu só deixo meu irmão na escola e venho aqui pro meu college pra minha faculdade, né e como é um pouquinho grande ali na frente dá pra vocês verem os caras que trabalham aqui na faculdade eles usam o carrinho de golf pra poder andar, dar a volta no campus e fazer tudo aqui por aqui aqui fica o pessoal da bike, ó o pessoal que vende bike pra escola deixa as bikes aí vamos entrar, né vamos a gente tem que entrar não é uma hora a gente tem que estudar dá uma olhada só essa parte aqui eu acho mais engraçada no meio do corredor da faculdade, ó tô no corredor da faculdade tem dois negócios de fazer bicicleta, mano quem que no meio da faculdade para pra poder fazer bicicleta? eu acho engraçado, né mas tá bom olha só, tá vazio agora porque são cadê, cadê? 7h32 da manhã e como esse daqui é o menor campus da faculdade tipo, de todos os campos que o Valencia tem esse que eu tô aqui agora é o menor de todos então tem menos classe, tem menos aula, menos horário de aula então por isso que a escola tá bem vazia assim no outro que eu vou, na segunda e na quarta eu chego 8h da manhã e tipo, já tem muita gente andando de um lado pro outro, estudando aqui já é mais tranquilo, sabe? tem menos pessoas eu vou mostrar pra vocês ali onde que é a minha aula daqui a pouco, só pra vocês poderem ver essa salinha pequena que vocês acabaram de ver aí tá tudo escura, não sei se deu pra ver direito mas é ali que eu faço a minha aula de hoje ela começa 8h30, então eu vou ali no canto que tem umas mesinhas lá, eu vou sentar lá pra poder ficar mexendo no computador e esperar a aula e é basicamente aqui que eu fico uns 20 minutos 30 minutos até começar a minha aula e é isso aí, eu não posso filmar dentro da aula infelizmente, eu não tenho permissão pra poder filmar mas quem acompanha nos stories, lá no Instagram de vez em quando eu posto um storyzinho põe um bumerangue dentro da aula então me segue no Instagram lorensofranco10 mas é isso aí, vou fazer umas edições aqui, vou fazer alguns deveres, sei lá, alguma coisa até da hora da minha aula e depois da aula, acaba 9h45 eu volto com vocês Música Acabei de sair aqui agora da faculdade ó, tá ali atrás tô andando aqui no campus pra poder ir pro Starbucks que fica do lado eu tô filmando com meu celular porque é muito estranho eu filmar com a câmera com o celular, todo mundo já olha imagina com a câmera, né? porque eu tô aqui no meio da rua literalmente no meio da rua então tá tipo, todo mundo me olhando eu peguei o celular é melhor, é melhor já tô aqui por mais ou menos 1h20 tô editando umas paradas, ó aqui no Final Cut olha o que eu trouxe pra poder comer dessa vez velho, tava passando muita fome aqui de verdade e tô editando umas novidades que vão sair semana que vem então fica ligado no canal e no Instagram também ó, olha quem aparece aqui, meu irmão também meu Deus minha mãe, ela já acabou aula dela de inglês e tá vindo aqui me buscar porque a gente vai no Walmart que é praticamente aqui perto também a gente vai lá pra poder fazer umas compras rapidão olha aqui veio me buscar e já me deu o carro pra eu dirigir meu Deus tá cansada de dirigir? é porque o carro é seu, né? aí você tem que dirigir ah, verdade, verdade tem que tirar o chinelo, né? porque a gente não pode dirigir de chinelo tem que ser de maior olha isso aqui ó dirigindo de meião, credo vamos ligar o carro importante vamos pro... pra onde a gente vai mesmo? vambora comprar um leite aqui pra minha mãe eu acho que é esse aqui o leite que a gente compra lá em casa esse vermelho aqui vamos pegar só um lá em casa tem outro vamos pegar só um mesmo não parece que esse aqui tá menor do que o que a gente compra lá em casa? não, mas é o mesmo que? é o mesmo é o mesmo? nossa, parece que é muito menor mesmo mas já tem um lá em casa também, né? então não precisa comprar mais não sei não, tem um no fundo pelo que eu me lembro eu acho que tem se não tiver a gente volta aqui outro dia a gente vem pra cá quase todo dia mesmo acabei de chegar em casa agora tá na hora de eu só passar o resto do meu dia fazendo minhas coisas, né? fazendo minhas coisas eu tô preparando uma novidade pra vocês segunda-feira no canal eu vou avisar, eu vou mostrar, vai lançar ai meu Deus, eu tô muito ansioso por isso é, já tô preparando já tem bastante tempo o pessoal do Instagram meio que já sabe o que que é então... é, isso aí me segue no Instagram lorensofranco10 porque se você me seguisse você já ia saber eu não posso falar aqui porque só vai sair segunda então... é isso aí, é isso aí vou parar de falar porque senão eu vou acabar falando sem querer mas eu espero que você tenha gostado do vídeo ei, se você gostou por favor deixa o like aqui na verdade eu vou falar assim eu vou falar assim eu vou lançar um curso das técnicas que eu usei pra aprender inglês com 14 anos de idade exatamente com 14 anos de idade eu fiz a minha primeira viagem internacional sozinho eu vou explicar isso melhor segunda-feira mas... fica ligado porque segunda-feira vai lançar e... e é isso aí, é isso aí eu não vou falar mais nada não já falei o que eu tinha que falar mas... é... deixa o like no vídeo se inscreve no canal ativa as notificações pra você receber um vídeo novo e vim assistir toda vez que eu lançar eu tento lançar toda semana mas... faculdade começando né rotina da faculdade vocês viram tá uma correria absurda absurda mas... é isso aí vou ficando por aqui um beijo no seu coração um abraço e lembre-se que você é importante você tem valor e Jesus te ama tá? é nóis valeu falou eu errei o final tá bom vamos fazer de novo um beijo no seu coração um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo falou